A concentração dos participantes aconteceu em frente ao Parque da Criança. Um dos organizadores da parada ressalta que o evento não foi para os homossexuais, e sim para a comunidade. O nosso objetivo, como sempre, é a promoção da diversidade. Essa parada não é uma parada feita por homossexuais para o segmento homossexual. É feita para toda a sociedade de Campina Grande e de outras cidades da Paraíba e de qualquer cidadão que tenha que mostrar, trazer visibilidade para as suas necessidades, para as suas especificidades. Uma grande bandeira com as cores do arco-íris coloriu o movimento. A terceira parada reuniu muita gente. Em 2008, cerca de 2 mil pessoas participaram do evento. Esse ano, a expectativa do público era bem maior. Nós esperamos em torno de 5 mil pessoas que já têm comunicado de participação desde Patos até João Pessoa, incluindo Recife. A parada atraiu gente de muitas cidades paraibanas. Esse professor veio junto com um grupo de 30 pessoas da cidade de Sumé. Eles viajaram mais de uma hora e meia para participar do movimento. Na realidade, a diversidade sexual e a aceitabilidade das pessoas é um dos pontos fortes de Sumé. Nós temos assim hoje, dentre todas as pessoas entendidas, um respeito muito grande pelo diferente. De acordo com esse transformista, atividades como essa ajudam a diminuir o preconceito. A importância da parada é cada vez mais a sociedade em geral ver as especificidades do movimento. Saber quem somos, quantos somos e começar a conhecer o segmento como um todo. A Miss Campina Grande Gay 2009 também participou da parada pela diversidade sexual. A terceira parada, devido a essas outras que passaram, estamos conseguindo cada vez mais chegar a um... para que todo mundo possa nos ajudar a aclarar a mente do povo. Mas a parada não movimentou apenas os homossexuais. Essa estudante trouxe a filha de alguns meses e o esposo para acompanhar a parada. Ela aprova a iniciativa dos organizadores. A gente fica feliz por ver eles, do modo deles, sendo felizes. A gente, de modo geral, a gente aceita, porque é uma opção de cada um. É interessante. Minha bebê é a primeira vez que vê. A gente estuda com alguns na universidade, mas a gente respeita. A gente, com o tempo, aprende a respeitar cada um. O evento reuniu gente de todas as idades. E a senhora saiu de casa por quê para olhar? Curiosidade para ver eles dançar. Eu acho muito bonito. É engraçado, muito engraçado. Durante a parada, teve a distribuição de preservativos entre os participantes, incentivando ao sexo seguro. A terceira parada pela diversidade sexual saiu daqui da frente do Parque da Criança, seguiu pelo Açude Velho. No Parque do Povo, uma grande festa esperava a multidão. O trio elétrico arrastou muita gente com um objetivo comum, não a homofobia. O trio elétrico arrastou muita gente com um objetivo comum, não a homofobia. O trio elétrico arrastou muita gente com um objetivo comum, não a homofobia. O trio elétrico arrastou muita gente com um objetivo comum, não a homofobia. O trio elétrico arrastou muita gente com um objetivo comum, não a homofobia. O trio elétrico arrastou muita gente com um objetivo comum, não a homofobia. O trio elétrico arrastou muita gente com um objetivo comum, não a homofobia. O trio elétrico arrastou muita gente com um objetivo comum, não a homofobia. O trio elétrico arrastou muita gente com um objetivo comum, não a homofobia.